Delegação Vaticano, Ralo Inspecção, Bapalácio Presidência da República, Rodejarei Preparação, Simo, Sua Santidade, Papa Francisco. Equipa Delegação, Núcio Vaticano, Ramuto, Correpresentante Santa Serra Timor-Leste, Comissão Organizadora, Bavisita, Sua Santidade, Papa Francisco, no Equipa Celuctan, Domingo, Ralo Inspecção, Bedefício, Palácio Presidência da República, Rodejarei Preparação, Presidência da República, Nhan, Atocimo, Visita, Papa Francisco, Nhan, Maitimor-Leste e Afulanguã. E a Inspecção, Núcio Vaticano, Rodejarei Cadeira, Mesa, Nube, Santo Padre, Seuza, Raneçan, Sefe Estado Vaticano, Rodejarei Preparação, ao Presidente da República, José Ramos Horta, no Mós-Ambão, fatem discurso Santo Padre Nhan. Além de na Delegação, se a Mós-Ara é fatem movimentos jornalistas, se a Rússia Média, nebem que se a lau transmissão direito, no cobertura, bai encontro refere. Antes da inspeção, bai edifício, Presidência da República, Delegação Vaticano, mós-Ara é a inspeção, bai Igreja Catedral, Centro, Convenções de Lí, Orfonato, Alma, Praia dos Coqueiros, Aeroporto Internacional, Nicolau Lobato, fatem celebração, Misa Tacitolo. Tuira Zenda, nebem queia Papa Francisco, se visita Timor-Leste, o Siloron, se a Toloron, Sanlú, recenida fula em setembro, durante a Estade de Timor-Leste, Papa Anés Almos, se festar o Vaticano, se a lau encontro, o Presidente da República, José Ramos Horta, no se a to discurso. A lau visita, baema ou deficiência, orfonato, Alma e a Praia dos Coqueiros, se sorumuto, o bispo, padre, madre, diácono, seminarista, catequista, e a Igreja Catedral dele, encontro, Rosó Vencira, e a Centro Convenção dele. Papa Francisco Moss, se a lau sorumuto, o padre, na Intolunulo Resinualu, o si Congregação Jesuíta Timor-Leste, e a Nunciatura Apostólica Motael, no Icus Liu, se preside Missa Solene, e a Tacitolo, do Curhat Tobalum. Equipa Cobertura, GEMEN. E aí